Essa aqui é pros gordinhos, hein? Cadê os gordinhos? Opa! Eu não sofri boi, mas tô na moda Sandrando Macapá Sou um gordinho gostoso, olha gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, olha gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, eu digo Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto boneta de onde é um copo de uísque na mão Vejo osso passar mal, porque minha vida é assim Não frequento academia, mas as gata pirem-me Sou um gordinho gostoso, olha gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, olha gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Marquinhos de um mix Eu não sofri boi, mas tô na moda Você tá um pouco gordinho, Marquinhos Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto boneta de onde é um copo de uísque na mão Vejo osso passar mal, porque minha vida é assim Não frequento academia, mas as gata pirem-me Sou um gordinho gostoso, olha gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, olha gordinho gostoso Gordinho gostoso Eu disse, eu não sofri boi, mas tô na moda Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Aqui tem sentimento